Não tem Congo, não tem como né rapaz, vou dar tiro, vamos lá pegar nossas paradas agora meu parceiro. E agora que eu estou indo, eita, vai pisar aqui, vai pisar aqui, sorte que eu olhei e vi aquele troço piscando lá, se eu vou ele ainda me mata ainda ali. Agora já foi. Ai cara, a gente até podia montar o cajado de gelo, só pra vocês verem, mas acho que vai estender o vídeo demais, cara, já deu aí 50 e poucos minutos, então nem vou. Eu não sei se o, se o, como é que se fala, o Double Tap ele funciona pro cajado, não sei, acho que não. Vamos pegá-lo aqui, aqui o poderzinho, agora eu não sei se munição é isso aqui, ou é esse daqui, cara, e agora? Vamos pegar isso aqui primeiro pra ver o que que é, ó, peguei o errado, que legal, foda-se, vou pegar aqui o Double Tap agora. Tá aqui, show, eu não sei o que que vem naquelas paradas ali, ai caramba, sai daqui, caralho. Isso, termina agora. Pode tocar aí, velho. Ó, tô sem escudo também, tem que ir lá pegar o escudo. Só bem desatento perante a isso. Vamo lá, round 17, agora a gente vai tentar segurar o menos possível de zumbi, pra gente conseguir pegar mais rápido aqui o bagulho. Agora vocês viram como é que é o soco, hein. Ele mata até o round 19, eu acho. Não sei. Tem que pegar o escudo, mas eu não vou pegar agora que tá... Tem muito zumbi na volta aqui. Ó, saindo do zumbi, agora a gente pode pegar. Você já vê como é que funciona esse soco aqui, ó. Ele pega mais de um zumbi. Zumbi que tão perto ele pega também. Ó, veio munição. Vou pegar o escudo aqui. Morre, demônio. Toca o zumbi longe pra caramba isso aqui, cara. Muito legal. Pena que só mata até o round 19. Mas quando tiver insta-kill a gente pode matar um pouco nisso também. Vai, morre aí. Bom, acho que a gente vai ficar por aqui mesmo, galera. Eu tava pensando em girar lá no speedcola, mas eu vou ficar por aqui que é... Dá pra nós ficar correndo dando volta por aqui mesmo. Vai ficar dando a volta por aqui, ó. Amaldiçoada seja essa lama de merda. Abrei uma peça do cajado de gelo, mas eu não vou montar. Aí a gente vai dando a volta por aqui, ó. Sempre dando a volta aqui, ó. Morre. Acho que agora já não mata mais ninguém. Tá aqui, ó. A gente vai dando a volta aqui, ó. A gente vai por aqui, vai lá. Que nem a gente fez pra matar o Solset a primeira vez. Aí dá pra rodar de boa aqui. Até o round 30. A gente já tá todo pronado com... Eu não sei, galera, se quando eles detonam o bagulho, a gente perde o perk. No caso ali é o 3, é o stamina que tá ali. Eu não sei se quando eles detonam a gente acaba perdendo o bagulho. Acho que nem dava pra matar ali. Acho que não chega até aqui o cajado. Eu chego. Acho que não. Pelo menos quando a gente mata aqui, vem o Max Zemo. Carrega e pega aí. Já que a gente pegou o nosso Max Zemo lá que eu não sabia qual que era o certo. Bom, vamos girar um pouco aqui. Vamos dar um tiro com a nossa pistoleta aqui. Pra vocês também poderem ver. Vamos pegar o Kukabum pra passar logo. O mais rápido possível. Aí no round 30 nesse mapinha aqui. Que é divertido, galera. Eu não gostava de Zombies. Respeitando a opinião de quem gosta. Hoje em dia eu já gosto mais. Mas antigamente eu não curtia muito não. Mas eu dei uma chance pros homens e não me arrependi, galera. Os homens é um modo legal. Só precisa de treinamento. Como eu falei, eu fiquei um dia inteiro jogando. Não acho que é necessário ficar jogando pra caramba também pra tu aprender. Depois que tu aprende, o Origin aqui eu acho que deve ser o mapa mais fudido de montar coisa e pá. Eu não sei porque eu não joguei os outros. Mas tem muita peça, então eu considero bem difícil essa parte de montar coisa aqui. Mas galera, é muito fácil, galera. Depois que você aprende é fácil pra caramba de tu fazer as paradas. Ainda mata no insta-kill isso aqui. Agora acho que é o último round que ele mata no insta-kill também. Ah, onde é que passou o Gigante? O Gigante passou lá. Então o Craig vai passar lá do outro lado e não vai atrapalhar nós aqui. Se ele vier aqui, a gente já vaza daqui logo, né cara. Porque... É bem crompicrado, rapaz. Vamos girar aqui, vamos tentar... Girar aqui, eu não sei... Quando eu treinei, eu girei aqui. Eu fiquei girando aqui até o round que eu fui. Mas eu não sei se eu tô... Se eu giro certo aqui também, tá ligado? O que eu tô girando? Certo, cara. Se eu giro certo, não sei. Vamos até o final. Depois a gente vai pra cá, pula pra cá de volta. Vai, vai, vai. Até agora a gente tá indo bem. Não caiu nem uma vez. Estamos com a munição no talo. O que é o tiro? O tiro da misericórdia. Agora já não precisa de mais de dinheiro. A gente tem que pegar 115 headshots, cara. Pra liberar... Outra parada lá. Que eu também... Eu não vou pegar. Porque... Talvez eu pegue lá no round 29 só pra vocês verem. A gente pegando. Então vamos... Juntar um zumbi e matar no headshot aqui com a nossa pistola. Que eu acho que não tem como matar de headshot no cajado, pelo menos. Acho que não. Que pode vir a... A SCAR com o pack a punch, cara. Lá no... No bagulho dos headshots. Não há escapatória das chamas. Ó, já tava com 70 headshots e já tá com 90. Morte instantânea. Com este poder, muitos morrerão pelas minhas mãos. Eita, morre. Caramba! Vocês viram que bug, cara. Eu dei dois socos no bagulho e o bagulho não morreu, velho. Que bugado, cara. Mas tá muito bugado. Acho que ele tá no final do round aí. Vamos partir pro round de 20. Galera, uma coisa que eu não falei... É aqui o gigante? Não. Que meus comentários nos zumbis não são bons, tá, galera. Porque eu não domino dos zumbis. Eu estou aprendendo a jogar aqui. Já agora já não mata mais nesse daqui. Eu estou aprendendo a jogar zumbis, então eu não domino do conteúdo. Não sei muito bem o que eu tô fazendo. Eu sei mais ou menos. Então meu comentário não fica dos melhores. Mas eu espero de verdade que vocês estejam se divertindo aí assistindo os zumbis, cara. É uma coisa nova pra muitos de vocês, cara. Meu canal é multiplayer, multiplay, multiplay. Multiplay, né, cara. Multiplay. Já falei várias vezes multiplay. Olha o seu set lá. Agora eu vi... Eu não vi ele... Ele vindo, mas eu vi ele... Sai daqui, desgraça. Sai daqui, cara. Vamos lá tentar pegar o senta e o headshot agora. Vamos segurar o zumbi. Não sentirei vergonha por morrer em batalha. Vem, 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 vem. Vai. Aí. Agora acho que o gigante vai vir aqui. Vamos lá pegar o sedashot aqui. Tava com 90, a headshot já está com 109, eu acho. Vai vir aqui o gigante. Vai, vai vir aqui. Tem que se cuidar, galera. Vamos afastá-la pro outro lado, porque depois... O medor alde... Vai que complica pra nós. Vai que complica. O de 20 aí já tá vindo de mim pra caramba. Você que tá lá no final do round já, mas... Ah, não, tá não. Se o 7 acabou de vir, como é que tá no final do round? Tô ficando maluco. Agora acho que vai acabar. Passou. Pra o gigante passar... Tomara que o pé dele venha aqui, cara. Vai. Deixa eu ver o que que é aqui. Não, não é aqui. Eu tô com muito medo, galera, de tentar entrar no bagulho e acabar me matando, cara. Ainda mais aqui no começo. Daí não tem como ver... Ai. A situação que vieram bem aqui. Sorte nossa. Mais um está aqui pra nós. Mais um está aqui pra nós. Mais um está aqui ou não. Mais uma munição. Agora vamos voltar. Falta aí um pouquinho o headshot. Vamos juntar aqui o zumbi. Pegar aí os CD shoulders que tão faltando. Lá pelo round 28. Que a gente não vai precisar mais tanto da nossa pistolinha. Na verdade a gente nem precisa dela. A gente não precisa dela. Só ter munição no cajado. Só se acontecer algum imprevisto de eu ficar sem munição, né, cara. Mas se não acontecer nenhum imprevisto. Só no cajado dá de boa. Se hoje é o meu dia de morrer... 115 headshots, se não me engano. Vamos mudar os headshots que tão faltando aqui. Ó. Já foi, ó. Olha só o lag, cara. Vocês viram o lag que deu? Isso aí é por causa do zumbi, cara. É... Parece ser lag de ferro, mas vocês viram que a minha conexão lá ficou 3 basta. Porque eu tô jogando solo. Então isso é impossível. Não tem como oscilar a minha conexão. Desse jeito. Tipo queda de frame, rapaz. Mas vamos lá. A gente já liberou ali a paradinha. Depois lá pelo alvo devem ter 9. Acho que o gigante vai vim aqui. Como passou os 3 antes, acho que agora ele vai vim aqui. Creio que já agora eu não esteja mais matando já com insta-kill isso aqui. Veio uma bagulha aqui que eu não vou pegar agora. Já está no final do round, cara. Por que que não tá vendo esses zumbis? Na hora que eles começaram ali, vamos gastar nossa munição aqui, né, meu garoto. Ó, veio munição. Que sorte, cara. Hoje eu tô com muita sorte, moleque. Eu treinei semana passada, eu falei na parte 1. Mas faz uma semana que eu não jogo. Então a gente tá de primeiro aqui, cara. E tá não saindo bem até. Agora é certeza que o próximo gigante que vem vai ser aqui. Passamos aí pro round do Sosete, cara. Round 22. Espero que essa maldição do round 22 não caia em nós também, né, cara. Vamos tentar passar o 22 de bloco. Lá vamos nós, cara. Tem que tentar pra nós comprar aqui? Não, não tá ligado aqui, não. E agora aquela merda vai vir aqui. Acho que vai vir o Sosete também nesse round 22, cara. Acho que o Sosete vem no round 22 também. Não é só pro aquele cara no round 22. Mas acho que o Sosete vem também aqui nesse round. Vou dar um tiro aqui. Pra prevenir vai vir, o Sosete não vai. Acho que não vai. Gigante tá vindo? Eu não sei. Não tô vendo. Vamos lá. Vamos tentar virar o round aqui. Tem que sempre ficar ligado nesse gigante, cara. Pra ele não trollar nós. Da outra vez que eu joguei nesse mapa aqui, cara, o gigante pisou em mim porque eu não ouvi ele vindo. E eu não sei como é que faz pra pegar o... O capacete aquele que faz o Tron morrer pro pé do gigante. Eu acho que a gente vai acabar nem entrando dentro do gigante, galera. Eu acho que eu não sei se... Eu não sei se o pé sempre é no mesmo lugar, tipo do mesmo lado. Ou ele vai nascer uma hora o pé aqui. E o gigante tá vindo aqui que eu já vi. Então vamos tentar virar o round aqui rapidinho. Antes que ele chegue por aqui, meu garoto. Bem tranquilo de girar aqui. É só tu não fazer bobagem que é de boa. Vai, 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 vai. Ai, caramba. É só tu não fazer isso aí que o mestre do COD faz, ó. Se tranca assim. É só tu não fazer isso que é de boa. Ó, o gigante tá vindo lá. Ah, é o pé aqui, cara. Agora que a gente vai entrar nesse pé, cara. Não é possível que a gente não vai entrar nesse pé agora. Vamos pegar essa parada aqui. Ah, morri, caramba. Caramba, velho. Eu sou muito burro. Porra, velho. O cara é burro, cara. Eu não vou mais tentar entrar nesse pé, cara. Só caí porque eu tentei entrar nessa ligação. Eu pensei que ia dar tempo de atirar no bagulho, cara. Mas do nada ele nasceu na minha frente. Ah, mas esse cara é burro mesmo, velho. Eu mereci morrer, cara. Vamos lá, vamos pegar o revive aqui. Ai, caramba. Agora é a hora de vocês me xingarem aí nos comentários. Você que sabe jogar zombies, cara. Porque é muito idiotice isso que eu fiz, cara. Só que tinha zumbi também. Esse que eu tava com o sangue de zumbi, eu não precisava ter me preocupado. Foi pura nubada mesmo. Já não vamos conseguir mais pra nossa meta de não cair, cara. Mas de boa. Vamos tentar não cair mais, né, cara. Só isso. Vamos pegar nossos... nossos bagulho que a gente tem que pegar aqui. Ah, mas eu não acredito até agora que eu caí pra aquela merda, cara. Como o cara é burro, meu garoto. Isso aí é culpa também que eu nunca entrei, né, velho. E eu não sabia como é que entrava direito. Eu sei que tem que atirar naquela porra daquele pé lá. E agora eu perdi o meu... O meu... Double Tap. Vamos lá pegar o Stamina, porque o Double Tap já era. Não tem mais como pegar. Acho que só se fazer 30 mil de novo. Gasta 30 mil, mas... Eu não vou fazer isso. Será que dá tempo de passar aqui? Dá. Dá, dá, dá. Agora vaza daqui. Olha o pé que a gente tem que... O maldito pé ali. A gente tem que pegar esse pé, cara. Será que dá tempo de nós entrar nele? Agora eu sei que dá certo, cara. Acho que já não vai mais dar tempo. Ah, velho. Eu queria tanto entrar nesse pé, mas cair de novo, cara. Ah, ele já tá lá longe. Não vai dar tempo mais, não. Eu queria tanto ver como é que é lá dentro. Mas depois a gente tenta de novo, galera. Se cair mais uma vez, foda-se. A gente já caiu uma vez mesmo. Se cair mais uma vez... Não importa. Vamos pegar aqui o... O Speed Cola e vamos ficar rodando por aqui já. De boa na lagoa. Uma queda por idiotice. E tentar entrar no pé do gigante, cara. Só eu mesmo consigo fazer essas bobagens. Mas vamos lá, vamos... Agora eu entrei em depressão. Nem vou mais entrar nesse pé. Eu vou passar logo e não vou cair mais, não. Vamos passar o round rápido. Terminar logo. Até agora a gente não tinha caído, mas depois vai que... Que seja um sinal de azar pra nós, cara. Sinal de azar. E aí a gente acabe caindo aí mais. Melhor a gente passar logo aqui. Se não se preocupar muito. Estamos aí no round 23. E por idiotice a gente caiu no round do Sol 7, cara. Tava me esquecendo disso, mas a gente caiu no round do Sol 7. Round 22. Legal. Legal, legal, legal. Como eu sou burro, meu garoto. Acho que o próximo vem no Sol 7 mesmo. Eu não sei, cara. Vou matar aqui. Gastar a munição mesmo, porque eu soube da louca. Passa seu banquete em outro lugar. Morre. Aí. Ai. Acho que a gente tá aqui, cara. Sai. Tem que ir agora aqui. Caramba, eu não percebi que ele tava vindo. É o pé que... De novo, cara. No mesmo lugar era o pé. Passou o round. Caramba, errei todos os tiros. Vamos ver se a gente consegue acertar daqui. Vai, vai rapidinho. Caramba. Será que... Será que... Porque não era no pé seco? Acho que era ali, cara. Pelo menos que eu sabia era naquele que tava... Que ficava ligado, cara. Será que eu estou enganado, meu garoto? Os mecanizados se aproximam. Ou eu errei todos os tiros mesmo e sou cego aí. Olha o round do seu 7 aqui, ó. Sai daqui, seu 7. Sai daqui, seu desgraçado. Parece que tá bom logo aí, porque eu não quero perder tempo, cara. Não quero perder tempo. Eu não sei se acho que ele vem de 3 em 3 ou 2 rounds. De 3 em 3 ou de 2 em 2, eu não sei. Vamos analisar. Olha, ele vem no 24. 24, meu garoto. Vamos ver em qual round que ele vai vir aí na próxima vez. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Já vai quase dar uma hora, velho, de gravação. Sério, louco, cara. Esse mapa aqui é... Pelo menos a estratégia que eu tô fazendo demora pra caramba, hein, tio. Mano, eu tô... Tô meio puto que eu caí por causa do gigante, cara. Vocês não tem noção de como eu tô puto, porque eu fiz isso aí de outilho. Ó, os 3 gigantes. Vamos ficar por aqui. Para evitar tragédias aqui, galera. Tem medo de evitar tragédias. Aqui também dá pra rodar de boa. Ainda mais que aqui não tem... Lama, então a gente consegue correr a velocidade total. Vamos matar aqui. Agora que eu acho que já deu tudo, vocês falam. Ai, caramba. Fazer merda de novo não, filho. Fazer merda de novo não, filho. Ó, agora já não é mais aqui que ele vai pisar, ó. Onde é que tá, ó. Onde é que tá o bagulho? Já foi espaçada lá do outro lado. Só apertar pausa aqui, galera. Porque meu irmão tá um pouco suada. Ficar jogando aí direto no controle. Tenebroso, né? Vambora. É o último? Era o último. Ainda bem. 25. 5 Raldezinhos aí pra nós. Vamos lá tentar fazer... Tentar não fazer idiotice mais uma vez. E terminar nossa série. Mas se você vem gostando, galera, já vai deixando o seu like. O favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário aí. Qual mapa vocês querem que eu traga. Eu tava pensando em trazer Nuketal com os inscritos no próximo. A gente já trouxe do mapa Darkwise, que eu fiz solo também. A gente tá fazendo Origins também, que é solo. Porque é um... Eu queria pegar 30 solo aqui. E depois Nuketal, cara. Vamos ver se a gente faz Nuketal. E pra galera que não tem DLC. Acalmem o coracione de vocês, galera. Vocês também terão vez. Se for Nuketal próximo, depois vai ser Transit. Transit, eu acho. Round 30 aí na Transit. Todo mundo tem, né? Porque é um mapa legal. É um mapa de graça. Então... É show de bola aí. Mapa de graça. Transit vai ser sucessagem aí com os inscritos. Digam nos comentários... A opinião de vocês aí. O que vocês acham dessa nossa ideia aí. Beleuza? Vamos lá. Vamos matar logo aqui. Veio o insta-kill ali. Vamos pegar o insta-kill. Eu tô sem escudo. Cuidar. E pode até pegar o escudo agora. Mas eu não sei se vai vir mais um B. O escudo sempre é bom. Vamos aproveitar que a gente tá com essa parada e vamos lá que a gente consegue andar rapidão daí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vai dar tempo de voltar, né? Mas pelo menos pegar o escudo vai. Aqui anda muito rápido, cara. Isso aqui aumenta o FOV também. Que no PC tem. Pra deixar a tua visão mais ampla. Dá a impressão de aumentar o FOV isso aqui. Aí vai que tem que dar tempo, vai que tem que dar tempo. Vai que tem que dar tempo. Aí pegamos. Vamos voltar agora. Lá pro nosso centro da camperagem, né, meu garoto. Acho que já deve estar no final do round, não sei. Vamos tocar essas granadas aqui. A gente tem que descer aqui, cara. Vamos descer. Vamos esperar eles virem por aqui. Vamos esperar aqui que é mais... Mais garantia. Vamos meter bala aqui, rapaz. Cuidado as costas. As costas sempre é bom. Nossa, tá vendo? Cara... Cara, sério. Eu fiz aquela idiotice de cair pro... Pro... Pro pé, velho. Pro pé do gigante. Mas a gente tá com muita sorte, cara. Tá vendo? Como é que zemo direto, velho? Cê é louco, cachoeira. Round 26. Lá no... No round 28 a gente vai lá pegar... A... A nossa arma que a gente conseguiu graças ao 115 Head & Shoulders. Só tentar não morrer. Ih, estão detonando o 3, cara. O 5, olha. O 5, olha. O 3 é aqui onde eu tô. E agora a gente vai lá... Virou o round agora, vou deixar... Acho que... Eu não sei pra onde é que ele vai depois. Vamos ver se ele detonando vai... A gente vai perder... O nosso Staminap, cara. Eu quero tirar essa dúvida também. Cara, essas sombras, velho. Me dá um cagaço, velho. Você não tem noção, cara. Parece que vai pisar o bagulho aqui, mas é a sombra do outro que tá passando lá do outro lado. Me dá um cagaço toda uma porra em mim, velho. Já tá acabando o 5, vamos ver se vai desligar o Staminap. Ah, não desligou o Staminap, cara. Não sei então qual que é a moral, velho. Não sei mesmo. Será que se ele detonar todos... Aí eu perco? Essa é a questão das situações, mas eu não vou deixar ele detonar todos. Vai que eu fico sem pack nenhum, né? Bom, agora que a gente veio com a bom, vamos lá... Lá matar aquela desgraça lá pra não sei quando é que ele tá indo. Vai, vai, vamos rápido. Onde é que tá? Cadê, velho? Cadê o bagulho? Sei lá pra onde é que foi o bagulho, cara. Parece que morreu. O que será que aconteceu? Eu peguei o sangue de zumbi e do nada os bagulho morreram? Não, se morreram ou não, não sei. Não sei o que aconteceu. Vamos ligar aqui o gerador já que a gente já tá aqui. Vamos lá ligar o gerador. É, cara, eu não sei, eu pensei que apagava, que a gente perdia o Staminap. Na teoria era pra ser assim, né, velho? Mas não foi assim que aconteceu. Não sei. Realizar um pouquinho, boa. A gente vai vir aqui não. Então vamos girar por aqui mesmo. Tira pra trás, atira pro lado. Eu sempre consigo me trancar nesse canto assim, é impressionante. É impressionante. É impressionante, cara, como eu consigo me trancar assim, meu garoto. Já tá no final do round, não sei. Passou o round. Vamos lá pegar a nossa arma lá que a gente tem direito graças ao Head Shoulders. Pegar aqui o bagulho. É round 27, então a gente já vai matando e vai pegando. Sem ficar segurando o zumbi pra fazer nada. Já que a gente já segurou o zumbi pra montar os cajados, né, cara. Eu quero que venha a Scar, velho. Pode vir a Galil também, eu acho. Essas duas eu sei que vem. Não sei se vem alguma outra. Bom, por enquanto a gente vai ficar por aqui, galera. Depois a gente coisei lá. É que eu vou pegar meu cajadinho, né, cara. Depois que a gente juntar tudo, a gente... Não sei se é um bom lugar pra girar por aqui. Acho que seja um bom lugar. Acho que todos os lugares devem ser... O mesmo tamanho, né, cara. Vamos gastar nossa munição desse bagulho aqui, já que a gente vai trocar ela mesmo. Agora eu pego o cajado de volta. Tira, tira, tira. Como é que eu me tranquei aqui, cara? Ah, tinha um pegadinho pro vagabundo atrás. Eita, som do jogo, hein. Já me tranquei de novo aqui. Sai daqui, garoto. Tem o sangue de zumbi lá. Olha, mano, tá vindo muito drop bom, cara. Eu tô com muita sorte. Ó, mais um McZemo, cara. Caramba, velho. Tô com sorte pra caralho hoje, moleque. Não há escapatória das chamas. Vamos lá, vamos aterar. Vamos dar tiro. É tiro! Ai, morre aí, cara. Vamos tentar passar o round antes que acabe essa porra aí. Será que a gente vai trocar? Nossa, a munição tá acabando. Eu tô esbanjando bala aqui, cara. Eu tô errando mil tiros. Acho que com um tiro só mata ainda isso aqui. Vocês queimarão por toda a eternidade. É tiro, rapaz. É tiro. Dá muito tiro. Acabou. Veio o Kabum ainda. Olha só que delícia, cara. Vai virar o round, não é possível. Vai virar o round, virar o round, virar o round, virar o round. Vai virar o round. Virou o round, cara. Vamos pegar nosso bagulho aqui que a gente tem que pegar mesmo. É o G aqui. Vamos pegar. Aham, moleque. Veio o Skar H, cara. Que delícia. Skar H com o Pekka Panther. Agora a gente vai lá pro nosso ponto de giratória. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai daqui, cara. A gente vai matar um pouco a Skar, é claro, né, meu parceiro. Vai dar uns tiros desse cara. Apesar de a gente não ter mais o Double Tap. Acho que ela mata ainda. Vamos dar uma olhada. Ela já não mata. Então tem que dar uns headshot. Headshot ela mata ainda, eu acho. Aquela pistolinha, cara. A S7, a S7 que tá lá. É a S7. É a S7. É a S7, cara. Vamos pegar uns tiros no S7 aqui. Ai! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que eu me complico. Ai, ai, ai. Que eu me complico aqui, moleque. Vamos tocar essas granadas ali, meu garoto. Esse picário que nem uma paçoca, foda ele. Não, não os tiros aqui. Vou dar o S7 que ele ainda não morreu. Tá ali ele, ó. Vamos, S7. Morre aí, cara. Ai, foi. Um Kabum ali. Ah, não, Kabum não. Um Stakill. Acho que eles sempre largam um Stakill, né? Não sei. Vou dar uns tiros aqui, então, com a nossa escada. Olha, mano. Veio o sangue de zumbi de novo, cara. É, não é normal eu ter tanta sorte assim, cara. Não é normal, não, velho. Onde é que eu posso andar entre eles? É o Mental Fog sim, ó. Cê é louco. Igual no PC. O cara vai ficar grandona. Não é normal. Não é normal de pontos. Vamos ver quase no final do bagulho. Vamos dar tiro. Só tem que vir um Max Amon aqui pra nós. Pra gente realmente ter sorte pra caramba aqui. Tá, eu vou atirar bastante de Scar depois. O zumbi passou ali. O zumbi não, o gigante. Não era nesse pé aqui. Eu nem queria mesmo. A gente pode tentar atirar no pé. Eu acho que dá pra atirar nele enquanto não estiver aqui, tá ligado? Quando ele pisar lá, se eu conseguir atirar e abrir, eu fico aqui no meio. Se não, eu viro o round. E a gente termina aí antes o bagulho. Já tá no final aqui. Já vamos lá pro 29. Já não mata direito mais que isso aqui. O double tap acho que ia matar de boa. Porque a gente fez merda e caiu. Vamos lá, galera. Pro último round, então, acho que nem vai dar. A gente nem vai entrar no gigante. Infelizmente, eu fiz merda e caí. Mas se não tivesse feito merda, eu não tinha caído. Eu ia ter conseguido pegar o 30 sem cair, mas... Cai e faz parte, né, cara? Cai e faz parte. Nem o Charlie, que é fodão nos homens. Às vezes ele cai também, né, cara? Porque não dá pra cair muito. Só não o de ele. Só não cai de altissimamente que nem eu. Olha aqui o que eu tô pedindo aqui. O que que eu pedi? Vem o Max Zemo. O que que vem? Max Zemo, cara. Eu peço, o bagulho vem, velho. É muita... Muita mestre... Como é que se fala? É muita... Sei lá, velho. Que que é muita alguma coisa aí. Vamos dar uns tiros aqui com a Scar. Vamos esperar dar todo o respawn. Depois a gente dá uns tiros aí. Dá uns tiros. Tá tiro, tiro, tiro. E o Kabum. Vamos dar mais uns tiros aqui. Esperar dar respawn e pegar esse Kabum aí pra... Encerrar com chave de euro aqui, cara. Com chave de euro. Eu ia tentar não montar o cajado, galera. Mas eu fui atrás de... De montar o cajado pra pelo menos a gente ter assunto do que falar, né, cara? O que que eu tô fazendo? Eu ensinei vocês a montar o escudo. Vocês puderam ver como é que monta o cajado também. As três peças, tá? E pega o bagulhinho lá. E acho que já... Ah, não. Não tá no final, né? Tá nascendo zumbi ainda. A gente aprendeu também como pegar a arma lá no 115 Headshot. Alguma coisinha. Fica a direção pra vocês aí que não sabia nada igual eu. Antes de jogar nesse mapa aqui. Que eu tô gostando bastante, me diverti bastante jogando nesse mapa. E tá dando respawn ainda. Vamos esperar dar o respawn. Pegar o Kabum. O Kabum. No Headshot mata de boa. Vamos rápido que o Kabum já vai sumir. Vamos lá. Vou pegar o Kabum. Vai acabar o round aí agora, eu acho. E a gente vai terminando mais um mapa, galera. Que é o mapa Origins que muitos de vocês pediram pra mim fazer. Então fizemos aí no mapa Origins. Estamos aí no round 30. Com uma queda de boca abertíssima. Com um cajado montado. E era isso. Vamos finalizar aqui. E espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, deixem nos comentários o mapa que vocês querem que eu traga. Se vocês querem que eu traga no que tal. E depois Transit. Que é o mapa que vocês que não tem DLC tenha. Se você tiver a DLC da no que tal. Comente aí. E me adicione na PSNX Mestre do Code X. E era isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui.